Música Hoje nossa aventura é radical, um rapel em grupo numa cachoeira em Rio Verde. Rio Verde tem cerca de 80 cachoeiras que formam riachos, lagos e piscinas naturais. Elas proporcionam aos visitantes o contato direto com a natureza, que são muito procuradas para o ecoturismo. Agora eu vou conversar com o John, que também é instrutor de rapel e ele é um dos especialistas em cachoeiras aqui em Rio Verde. Já conhece quase que todas, né John? Bom, basicamente todas. Hoje a Eco Guerreiros aí está com, vamos fazer três anos de equipe. Eu estou há praticamente 16 anos atuando, né? A gente começou o rapel aqui em Rio Verde por meio do movimento escoteiro. E com a difusão da qualidade de material e o tempo de material chegando aqui e conhecendo, aí a gente saiu do movimento escoteiro e veio para o rapel com o equipamento e a qualificação profissional. Hoje, infelizmente, o rapel ainda é uma modalidade nova na região. Na verdade, o ecoturismo na cidade de Rio Verde é algo novo. Mesmo sendo uma cachoeira de pequeno porte, comparado com as que a gente tem, a Judite hoje está com por volta de 13, 13 metros de altura. A nossa maior cachoeira hoje está com 80 metros, né? Que é a cachoeira do Rio Preto. E a Uruana com 70. São as duas maiores da região. A escolhida da vez é a Cachoeira da Judite, que fica a cerca de 13 quilômetros da cidade. Dez minutinhos de carro e depois começa o nosso trajeto a pé. Estamos aqui localizados perto, próximo à Cachoeira da Judite. Aqui é o ponto de encontro pessoal para o carro, da equipe Alfa aqui. Estamos indo pegar um trecho de rodovia para chegar a sentido da cachoeira, mais ou menos uns 900 metros, mais ou menos. Essa aqui é a segunda etapa, já chegando na cachoeira ali, com cerca de uns 150 metros, mais ou menos. Já já estamos lá, hein, pessoal? Vamos encontrar agora com o resto da galera que estava aqui já esperando e montando a coragem, toda a estrutura do rapel. E chegamos ao nosso destino de hoje, a Cachoeira da Judite, aqui em Rio Verde, onde vamos fazer o nosso rapel. Aqui comigo está a Amanda, que é uma das instrutoras, e ela vai explicar para a gente tudo o que nós vamos viver nesse dia de hoje. Amanda, explica para a gente como é que funciona esse encontro de vocês, esse rapel. Então, a gente se encontra meio que direto para fazer essas aventuras nossas. A gente desce o rapel, a gente faz confraternizações, a gente assa carne, a gente acampa também. Tem vezes que a gente faz os acampamentos. Vai um dia antes, o dia a gente acampa, confraterniza, e no outro dia a gente faz o nosso rapel. O rapel, ele não é só para pessoas que realmente sabem o esporte, então aqui a gente tem toda uma instrução antes de descer. É recomendado tanto para criança, para adulto, para idosos, então assim, está todo mundo convidado, todo mundo que quiser vir, pode vir. A gente está de braços abertos para receber todo mundo. Pai e filho, o filho que já desceu duas vezes o rapel, e agora o Wesley vai descer pela primeira vez. Quem te convenceu vir participar do rapel? Meu cunhado, o Davi, ele participa direto. Tem tempo que ele vem me chamando, aí hoje eu resolvi vir. O primeiro que ele trouxe foi você? Foi. Como é que foi descer o rapel? Você teve medo na primeira descida, ou não estava com medo? Como que foi a experiência de descer? Eu senti o medo, mas pela segunda vez não sentia. E pela segunda vez eu já desci mais duas vezes sem medo. Aí agora deu um jeito de arrastar o pai também. Sim. E aí, como é que está a expectativa para a sua primeira descida da Cachoeira? Bora criando coragem aí, né? Ver o pessoal descer aí, mas vamos juntos aí. Quem vai primeiro? Ah, eu quero ir primeiro. Aí, então o Wesley vai descer pela primeira vez o rapel aqui na Cachoeira da Judite. O rapel é uma técnica de resgate usada para diversão, mas vem ganhando tantos adeptos que passa por análise para ser considerado oficialmente como um esporte. Para ele ser praticado, é preciso muito cuidado e vários equipamentos de segurança. Esse é um equipamento que é uma placa de vários pontos de ancoragem. Podemos colocar até esse tanto de corda que precisar para praticar o rapel. A gente faz essa ancoragem, é uma árvore bem segura, né? Além de que está em cima, nós também temos um outro ponto de apoio, que é lá embaixo, para ficar bem resistente. Temos todos os nós aqui, de acordo com como tem que ser feito mesmo, né? Vocês podem analisar. Temos também aqui o ProSic, que também é um sistema de segurança, né? Caso a corda romper alguma coisa, então ela vai estar segurando aqui, no caso do nó. E daqui nós vamos descendo, né? Temos aqui um talabaque. Esse talabaque, ele serve para poder, na hora que a pessoa que for descer para lá, já descer clipada. Se caso haver um mal surdo ou alguém surregar e cair, ela já vai clipada nesse equipamento aqui para não haver nenhum incidente, né? Temos três vias de corda e aqui você pode descer três pessoas de sequência, né? Gostou tanto do rapel, que sai de longe para vir fazer o rapel com a turma aqui em Rio Verde. Sim, a gente sempre está junto, a gente sempre faz projetos juntos. Projetos de doação de sangue, de arrecadação para ajudar um amigo nosso que necessita. Então a gente sempre une, né? Para estar auxiliando, ajudando as pessoas. A Júlia, que é de Quirinópolis, perto aqui de Rio Verde, mas um pouco distante. Dá uma hora e meia de viagem para chegar aqui na cidade, fora ainda o trajeto até a cachoeira. Positivo. Mas a gente é uma família, né? A gente está aqui para... a gente reúne para curtir o esporte, para fazer um lazer divertido. Um a um, o grupo vai descendo a cachoeira. A experiência é surreal, apesar de ter muitas descidas no currículo, mas toda vez que descemos é uma nova experiência, é um frio na barriga diferente. E só quem desce que sabe. Foi uma experiência incrível. Eu, por exemplo, morro de medo de descer de altura e isso foi uma superação muito bom para mim, sabe? Então amei descer a cachoeira Judite. Não é a primeira vez que a gente desce, mas sempre dá aquele friozinho na barriga. Então recomendo para quem nunca desceu e para quem desce e continue descendo. E é claro que o repórter não poderia ficar de fora dessa. É isso aí, pessoal. Topei o desafio. Tive muito medo, mas também tive muita confiança nos instrutores. E desci. Depois que vai descendo, vai dando um pouco mais de segurança. Eu até fui soltando mais a corda para descer um pouco mais rápido. Foi uma experiência boa, apesar do medo de cair, de descer. Você que ainda não fez o rapel, vá para fazer, que você vai gostar também. Dá um pouquinho de medo, mas depois que desce, você vê que é tranquilo sim. E foi sim, uma grande experiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.